E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais vídeo se iniciando aqui no canal e é o seguinte galera, hoje a gente vai falar sobre FPS no CSGO, tem muita gente que joga com FPS muito baixo no CSGO, mas antes de iniciar o vídeo, antes de iniciar o que a gente vai fazer aqui, eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, que estão acompanhando, está tendo vídeo todos os dias aqui no canal, lembrando, tá? Eu também faço live na Twitch, live na Twitch é twitch.tv barra dnxsx, não posso deixar link no YouTube, porque o YouTube não gosta muito da Twitch, né mano? E é o seguinte rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouco mais clean, não vai ter tanta edição, vai ter tanta edição, mas só que é uma coisa que eu quero passar para vocês mais nítida, né? Que é o seguinte, de como aumentar o FPS no seu CSGO. Bom galera, eu dei uma pesquisada muito a fundo como a gente faz, eu vou mostrar para vocês aqui no YouTube, né rapaziada? Rapaziada, ó, youtube.com, vou mostrar para vocês, é... zgamerzfps. O que que acontece rapaziada? Aqui no canal, meio que o nome do canal foi mudado, aqui o... agora eu coloquei dnx, porque o rapaziada me chama muito de Diniz, e de dnx é a simplificação de dnx, né? Mas bom rapaziada, como eu não sei nem porque eu estou mostrando isso, mas como vocês podem ver, basicamente a gente são os toppers, criadores de conteúdo, para aumentar o FPS aqui do seu CSGO, né? E se você quiser, mano, conhecer mais sobre o canal, quiser conhecer mais sobre, ter vídeo, assim, de dicas, manuzeta global, a gente vai postar vídeo de dicas no global, a gente vai fazer várias coisas aqui no canal, beleza? Se você quiser acompanhar, não se esqueça de se inscrever, a taxa de inscrito aqui do canal é muito baixa, eu fico muito triste com isso, a gente faz muito conteúdo, então uns 80, 90% da rapaziada que vê os conteúdos do canal não é ins... Bom galera, a gente tem os comandos que a gente vai fazer dentro do CSGO, e tem os comandos que a gente vai fazer aqui fora. É, tem muita gente que tem, tem placa da AMD, tem muita gente que tem Intel Graphics, então rapaziada, existe as famosas, famosas opções de inicialização, como que você vai fazer isso, galera? Você vai pegar e ir na biblioteca, configurações, né? Configurações não, biblioteca, contra-strike, botão direito, propriedades, definir opções de inicialização, e é o seguinte, rapaziada, como vocês podem notar, eu tenho alguns comandos aqui de inicialização, digamos que, mano, é... badaras, badaras. Vou explicar pra vocês o que é o vídeo. No vídeo, basicamente, galera, é o... como é que eu posso te dizer, mano? A tela de load, mano, literalmente, aquele videozinho que fica passando de fundo no CSGO, quando você coloca no vid, ele é removido automaticamente. Mas se você colocar só no vid, não vai dar certo. O que você tem que fazer, galera? Vocês vão ter que ir lá na Steam novamente, né? Botão direito, propriedade, arquivos locais, navegar pelos arquivos locais, CSGO, panorama, depois de panorama vai ter uma pasta chamada vídeos, você pode renomeá-la, né? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, coloquei qualquer coisa, pode colocar qualquer coisa também, tá ok? E nisso você já pode estar liberando essa opção de no vid, beleza? E a prioridade HIG é basicamente colocar o CSGO como se fosse a coisa mais importante pra executar no seu computador. O FPS Max, mano, é só uma coisa pra não limitar o FPS. Mas aí tá, rapaziada, tudo que eu tô falando aqui vocês já devem ter escutado. Agora vamos, a gente vai colocar os comandos, mano, que realmente interessam a gente, né? Os comandos um pouco mais fortes, os comandos que vão dar um pouco de fluideza, digamos que no seu computador. Eu vou deixar todos esses comandos, tudo certinho na descrição do vídeo pra vocês, pra ficar bem organizado, beleza? E, mano, basicamente esses comandos aqui, ele vai deixar com muita fluideza mais no seu CSGO. O Novide, o Mais FPS, o HIG, o Nojoy, o De... Esse aqui, mano, esse é um comando muito importante, velho, muito importante mesmo que a gente tem que ter. E você fazendo isso, rapaziada, vocês podem ter certeza que o seu FPS, mano, vai melhorar em quantidade máxima, beleza? Vai conseguir dar uma... Mano, um burst no seu CPU muito grande, que vai fazer o CPU ficar mais forte. Bom, galera, agora a gente tá aqui no CSGO e como vocês podem ver, mano, só com as configurações de vídeo, assim, pra mim, como vocês podem ver, porque vocês não viram antes, então, antes, né? Então, acaba que vocês não vão conseguir sentir a diferença. Mas eu falo pra vocês que só com aquela configuração de vídeo que eu fiz, que eu já tinha feito há muito tempo, né? Na real, aumentou muito o FPS e se vocês forem fazer, pode ter certeza que vai aumentar muito, beleza, rapaziada? Então, é o seguinte, o primeiro comando que eu tenho pra vocês, mas antes de passar os comandos pra vocês, eu tenho que dar uma dica muito importante, que é o quê, rapaziada? Que é o seguinte, mano, que vocês criarem uma CFG. O que é CFG, Diniz? Bom, a CFG é nada mais, nada menos que é uma pré-configuração do seu jogo, beleza? Tipo mapa, tipo mira, tipo HUD, entendeu? Tem várias coisas que seu CSGO compõe, beleza, galera? E se vocês querem que eu ensino a fazer uma CFG completa do zero, colocar comandos, tudo certinho, pra deixar o seu CSGO fino, deixa aqui abaixo nos comentários que querem, beleza, galera? E aproveitando que você tá aí nos comentários, já fortalece no like se você não deu, e se caso você não tá inscrito, se inscreve, pra vocês vai ser um segundo, mas pra mim vai ser muito tempo e muito, vou ficar muito agradecido, beleza, rapaziada? É o seguinte, clã, depois de a gente ter entrado no game, como eu já falei pra vocês, o que que acontece? O CSGO, como eu falei pra vocês, tem várias e várias coisinhas, né? Coisinhas, assim, muito bobas, assim, que acaba, né, mano? Tirando um pouco do desempenho do seu CSGO, e eu vou mostrar pra vocês agora nos comandos. É o seguinte, galera, o primeiro comando, você tem que clicar, né, pra abrir o seu console, né? E como que você vai fazer? Você vai clicar em menu de configuração, você vai aqui em jogo, e vem ativar console do desenvolvedor, e coloca sim, se caso não estiver habilitado, beleza, galera? Você dá o grave, vai tá aqui aberto o seu console, e você vai digitar esse comando aqui, que é o cldisable, né, htmlmoted1. O que que basicamente esse comando faz, galera? Basicamente o CSGO tem umas mensagens diárias que ele coloca no CSGO, entendeu? E acaba que você colocando esse comando aqui, você vai tá desabilitando essas mensagens, e pode ter certeza que às vezes você vai ganhar algum FPSzinho, beleza? Bom, galera, a gente tem um comandinho muito importante, que acaba, né, ajudando realmente muito vocês, que é o quê? Nada mais também do que o CLForce Preloade 1. Basicamente esse é o que que esse comando faz, Diniz? Bom, Diniz, esse comando aqui, ele carrega todos os mapas e todos os sons antecipadamente, por isso que eu falo pra vocês, fazem uma CFG, porque aí o que que acontece? Você executa CFG toda vez, e, mano, tá lá, entendeu? Toda vez ele já vai tá carregando tudo, já vai tá fazendo tudo antecipado, deixando tudo mais leve, pra quando você for jogar, você tá com bastante FPS, beleza? Bom, galera, acontece muito problema com os servidores, né? E eu tenho esse comandinho pra vocês aqui, pra tirar o lag do servidor, que é o CLLagCompassion. É tipo esse comando aqui, esse comando aqui ajuda realmente bastante, você vai tá colocando ele, né? E vai tá realmente ajudando muito, beleza? Bom, galera, como eu já falei pra vocês, tem vários e vários comandos no CSGO que aumentam FPS, e esse aqui não é diferente, galera. Esse aqui não é diferente, que é o CLPredicate APons. Basicamente, galera, esse aqui reduz alguns efeitos que o CSGO coloca nas armas, né? E acaba aumentando, querendo ou não, um pouco do seu FPS, beleza, galera? E é o seguinte, esse aqui, como eu já falei pra vocês, vocês têm que colocar numa CFG, porque em questão de servidor privado, ele não adianta, entendeu? Então, sempre que você for jogar, dá start na CFG novamente, como eu já falei, que vai funcionar da perfeitamente forma, beleza, galera? Mais um comandinho extra aqui pra vocês, que é o CLResend4, rapaz. Esse comando, mano, ele é literalmente maravilhoso, mano. Ele realmente aumenta o seu FPS. Bom, galera, tem mais algum comando também aqui que a gente não pode deixar faltar, que é o comando de quando você morre, né? Que acontece muito disso, velho, de tipo, você morre, tem um delayzinho pra morrer, mostra o personagem morrendo, pá, aquela tela quando você fica caído, congelado lá, isso acaba tirando um pouco do seu FPS também, beleza, rapaziada? Então, qual que é o comando? É o CLDisableFreezeCame, mano. Você coloca ele aqui, vai aumentar realmente o seu FPS e vai ajudar também na hora que você morrer e não ficar lagando ou travando, que é o que acontece geralmente. Bom, galera, é o seguinte, clã, tem muitos comandos, como eu já falei, que são extremamente importantes, não como esse comando aqui que eu vou passar pra vocês agora, que é basicamente, ele vai retirar algumas sombras do game, mano. Porque, mano, às vezes o CS tem tanta sombrinha de algumas coisas assim, que às vezes fica, tipo, querendo ou não, acaba consumindo muito o FPS da sua placa de vídeo, de ter que passar uma sombra da parede, pá, e acaba tirando um pouco do FPS. Bom, galera, é o seguinte, então, esse comando, então, é nada mais, nada menos que o CRDynamic0, que ele vai, MIC, né, Dynamic0, que ele vai tirar um pouco da iluminação do game e vai acabar aumentando um pouco do seu FPS, beleza? Novamente, cria uma CFG. Bom, galera, agora são três comandinhos básicos aqui pra vocês, que são configurações dos personagens do próprio CSGO, né, que vai realmente ajudar um pouco, né, que é o que, galera? Que é o RL Gross, que basicamente, mano, vai tirar aquela, o efeito de animação dos olhos do personagem, beleza, mano? E, bom, galera, também temos o, também, o Air Move, que esse tira o movimento da animação do olho, né, basicamente o outro tirava o olho, né, tira as, os efeitos, né, agora esse aqui já tira mais o lado do movimento, né, mano? E, galera, basicamente um comando também muito importante, que vai do seu gosto, vai não só do seu gosto, depende também um pouco do seu desempenho, mas como pra mim, eu tenho um bom desempenho, acaba que eu uso, porque é preferencial, mas se você tem um PC bem ruimzinho, acaba tirando um pouco do FPS, e vocês decidem se vocês usam ou não. Bom, basicamente é qual o comando, galera? É o R Draw, né, Trace Fish Person, mano. Esse aqui, basicamente, você pode deixar no 1, se você quiser ativado, ou no 0, se você não quiser deixar ativado. Ih, mano, Z, qual que é, o que que significa esse comando, mano? Give AWP... Bom, galera, então, basicamente, o que que esse comando faz, velho? ele tira mais ou menos os traços das balas, tá vendo aqui, ó? Como vocês podem ver, eu tô sem o traço da bala. Agora, se eu colocar ele, mano, se eu colocar o R Draw, o que acontece? Ele vai mostrar onde os tiros estão indo, quer ver, ó? Deixa eu ver, restart, restart game, pra eu comprar uma arminha, porque senão vai acabar que não dano, né? Bom, galera, eu peguei essa CZ de demonstração aqui pra vocês, que é o seguinte, clã, ele basicamente, ó, tem uns rastros, tá vendo, da bala? Ele mostra quando você for dar um spray. Agora, se você deixar ele desabilitado, rapaziada, ele vai acabar que ele não vai mostrar esse, 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 digamos que esse rastro, né, mano? Aí já vai de vocês, se vocês quiserem utilizar, né? Isso aí vai do PC também, vai se você tiver um PC mediano, você pode jogar tranquilo, né? Mas se você não tiver um PC tão bom, eu não recomendo você usar realmente não, porque acaba tirando um pouco do FPS. E é o seguinte, uma coisa, uma curiosidade, que isso aqui já não é comando, isso aqui já é uma coisa, é... uma curiosidade, né, do CS, que é o seguinte, galera, se você quiser colocar o net graphic pequeno, você coloca o net underline graphic, você vai procurar aqui, pro port, fonte, você pode colocar entre 1, que deixar o grande, e 0, que pra deixar pequenininho, beleza, galera? Então, foi mais um vídeo meu, espero que vocês tenham gostado, várias dicas foram passadas nesse vídeo, deu muito trampo, se você assistiu até aqui, comenta aqui, mais FPS, beleza, rapaziada? Que eu vou estar sabendo, vou dar um coraçãozinho, e é isso aí galera, espero vocês aqui no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like, é muito importante, valeu, falou!